é que é melhor foi mal que os clientes é melhor não abrimos o que é ainda não começou aqui peraí que demorou um pouco de tempo de cair aqui não demorou 30 segundos esse dia que eu pegar aquele link e abrir de novo então não o trofe é porque é ruim que abri por um gol demora para conhecer é é que eu vou tentar outra coisa então mas turco da proibir filtro no ar aí achei tomando um pera aí tom lembrando a mãe vinda tá começando a ver se não se eu vai pegar aí pegou só que ninguém vê não é só nós ainda só quem tá logado você pode comentar aqui do lado curtiu ó vitor provou começando em 3, 2, 1, pronto tá parecendo de boa que louco né mano hum peraí que eu vou alterar o microfone de lá e aí e aí na base de youtube e tornei abril o o calma muda o nome de sua percaria aí a um nome de ano não e apareceu não vai lá vai lá joga uma para poder ver e estabelecendo dispositivo padrão salvar configurações a cancelar vamos ver agora se vai dar na boa tá dando muito bem muito mesmo do outro faca de osso dizer por óculos e aí nada ainda era ouvindo minha voz não tá muito pode parar para lá pode parar não é tá dando muito leg bom eu não sei se é porque tem hd aqui né deixa eu diminuir vai diminuir a resolução pera aí muito mesmo o outro o o o o Tô falando pra você. Volta lá, volta lá. Começa a jogar de novo. Não, tá dando muito lego. Pode parar, cara. Vai rir. Fire in the hole. 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 Sabe por que o dos caras dá certo? Sabe por que o dos caras dá certo? Grava com baixa resolução e diminui aí. Hum, então tem jeito não. Pode parar com a live. A net não dá conta não. É a net, sim. Isso aí não dá lag, fi. Ele vai... É tudo assim. Uhum. Bomb defused. Nossa, mano. Tá dando muito lag, se ainda... Mano, aqui. Eu tô jogando com a Aline. Olha o nome. Ah, cadê? Y... Ah, é a Aninha. Emoção do cara. Ah, então para cá. Será que não tem nenhuma configuração? Será que não tem nenhuma configuração? Será que eu tô olhando aqui não tem mesmo não, mano? É, o povo não grava. O povo não grava. O povo não grava. Olha o leque. Será que não é assim? Não, deixa eu quieto, finalizar. Depois você quer que eu te ensino? Tá...